Pessoal, chegou o 130 jogando água, motor novo e jogando água no escapamento. Água no escapamento e pressão no radiador. Tá aqui o 130, é esse aqui. Chegou, vou lá almoçar e já vou agarrar nele aqui. Aí o bichão aí, ó. Motor novo. Jogando água aqui, ó. Jogando pressão aqui. Então eu soltei aqui, ó. E ele não parou, viu? Não parou a pressão, continuou. Então como ele tá soltando água ali. Ele tá soltando no escapamento a água. No escapamento e eu vou lá almoçar e venho pra tirar esses cabeçotes aqui. Vamos ver, já tá baixando a porta ali. Pode deixar baixar, tá descendo. E aí, jogando água aqui, ó. Água. Da partida de manhã sai água aí. Então, vou tirar o cabeçote dele aí. Vou tirar os cabeçotes dele. Pode deixar baixar. E aí vou lá almoçar. E vem pra nós tirar lá os cabeçotes. Vou esperar. Vou, vou... A Sarah vem me buscar. Vou esperar. Esperar ver a menina aqui. Vem me buscar. Eu não vou poder cansar muito, não. Porque eu tô com um garel de serviço aqui. Eu não vou poder cansar muito, não. Eu vou lá almoçar. Enquanto está esfriadinho no 103 lá. Está com dois aqui jogando. Jogando água fora. Aquele veco ali cursou oito. Também jogando. Só que aquele lá está jogando água fora. Jogando compressão lá no radiador. Cursou oito. O que temos é o 113. E saiu um 112 aqui. E era pra mim ter. Só que ele não vai querer fazer agora. Você entendeu? 112 HW com todo... Todo o 113. Elemento, bom, injetor 113. Kit 113. Aí ele não achou o ponto. Não está bom. Só que ele não está interculado. Eu esqueci de falar pra ele. E está soltando muito afumato. Agora eu esqueci de falar pra ele. Que eu sei que ele ia intercular ele. Intercular. Porque senão não vai resolver. Ele vai voltar depois pra gente achar o ponto dele lá. E o 73 lá que eu estou falando vocês. Nós vamos agarrar nele lá. E ele está jogando uma aguinha lá. Por fora lá. Entre os cabetantes. Mas aquilo ali é muita coisa. O problema é que ele está jogando a compressão no radiador. E de manhã quando ele está partida sai a água. Sai a água no escapamento. Esse é o problema mesmo. E o motor dele foi feito três meses. Você vê que está limpinho lá. Está troco quiso. E eu estou com aquele ali. Com aquele Iveca ali. Adaptado para o motor como série C. Acabou feito quatro vezes. Acho que é a quinta vez que funde. Então a última vez eu dou 30 quilômetros. Não está prestando. Fez lá pra lá. Não sei para onde foi não. Então. E aí trouxe para mim no busco. Então tudo desmanchei o motor. Mandei para a equipe. E aí vocês. Vocês que estão me acompanhando. E vocês vão ver o que é o problema. É muito problema. O negócio é que esse caminhão é mais antigo. Tudo é problema demais. As peças já não é de boa qualidade mais. E aí os mecânicos já não querem mexer com esses caminhões mais antigos. E aí é problema. Com a opinião minha aqui. Eu acho que o governo tinha que facilitar aí um crédito para... O menino chegou. Vamos embora. Agora aí nós termina aqui. E agora vamos ver se nós tem algum sintoma aí. Sintoma d'água aqui. Sintoma d'água aqui. Sintoma d'água também. Sintoma d'água nesse. Também. E esse aqui também tem sintoma d'água. Esse também tem. Esse também tem. Só esse que não tem. Botou uma junta só de cada. Ela é aqui de fora a fora. Para fazer parte aqui. Acho que não vai dar certo essa junta aqui não. Desmontada assim. Precisa estar livre aqui. Tem um cilindro para o outro. Então já achei um problema. Jogando água na descarga. Agora. O outro problema é esse aqui. Vendo esse parafuso aqui. Olha o final dele. Já esses aqui não é. Então mais outro problema. Suspeito. A junta tinha que ser aqui ó. Para ficar passando. Um cilindro para o outro aí ó. Mas. Fazer o que? Vou retirar a descarga lá. Vamos ver agora a água. Vamos ver aqui. Mas virou uma fumação. Vamos ver se funcionou o bichão aqui. Já tirei uma boca ali da descarga ó. Deixa eu ver aqui. Pelo menos tem alguma coisa. Serrada aqui de água. Aqui nesse. Tem que sair e ficar mais lá fora um pouquinho. A fumaça. Rapaz, mas eu sou ruim para fumaças. Tem que ficar um pouquinho mais lá. O senhor vai tirar esse aqui para fora? Não. E aí? E o Iveco? Você vai desmanchar ali? Não. Tem que ir mais pra ele que vai fazer. Ah. Tem que ir mais pra ele que vai fazer. Que? Que? Pelo menos aqui não tem sinal de água que não, tá saindo água pela descarga Mas tem alguma coisa quebrada aqui dentro, ó Aquilo lá que tá molhado, ó Mas eu acho que não Tem umas cabecinhas aqui, tem que tirar pra guardar, ó Olha lá dentro, se eu ver alguma coisa errada ali Ele tá saindo água pela descarga Olha lá, tem alguma coisa quebrada lá dentro não, né Que ela não enxerga direito, né O que é aquilo lá? Acho que é óleo Não, faz um trem rachado lá, não tem nada Não, nem a válvula, né A gente olha com a lupa Eu nunca quis ver direito É óleo, né E esse aqui, deixa eu ver se tem óleo Tem também, ó Sinal de óleo aqui, mano Vou arrancar o resto aqui pra mim ver, ó Porque de lá tem sinal de água, viu De lá tem sinal de água, na dimissão tem sinal de água Tem? Tem Agora aqui tem sinal de óleo Olha lá, ó Lá dentro, ó Deixa eu ver lá na frente Deixa eu não olhar comigo Tá vendo alguma coisa errada? Só o óleo, né Só o óleo mesmo, né É óleo é o que lubrifica a válvula Isso é normal que desce pela guia, né É Isso é normal Se ele fez o cabeçote não era pra ter esse óleo aqui também Olha lá, o de trás tá pior ainda É Aí tem que tá sequinho, né Troca os guia e troca Tem que tá sequinho Troca os guia e troca o retentor É porque a óleo que lubrifica não fica melada aí por fora não, né Não É então Então Pode ter algum problema no cabeçote Esses guia, válvula, não vê dor, né Retentor Porque não rodou nada, tem 3,5 só, ué Rachado, rachado parece um problema É Que pior de lá absorver aqui, ó Tá dentro do buraco que tá de emissão, pra você ver É, eu vou tirar Tirar isso logo fora Olha o que eu achei errado Foi o cara botar só umas juntinhas assim, ó Esse aqui tá de segundo lugar Tá, né Olha aí pra você ver Segundo Segundo? É Tem água dentro Tem água dentro? Tem água dentro? Ah, então é um dado lá Ah, então esse aí é um que tá suspeito primeiro, né Tem que ser esse aqui que tem Não tem água aqui não Às vezes é água que passa de uma boca, passa pra outra, né Passa não, né Ele tá soprando aqui? É, então, então aí tá tudo Aqui também é um aquário, também tem um quinto e o sexto também É Não, então esses dois cabeçotes que tá rachado Às vezes é a junga, né Ou às vezes é a camisa, não é preciso, camisa não é O que você acha? O que você acha? Vou arrancar esses cabeçotes Acabar de arrancar, gente É essa aqui, ó É essa camisa aqui Tinha água nele Nesse último cabeçote Às vezes Às vezes Às vezes A punida Um 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 Vamos lá. A diferença tá dando nisso. Ih, rapaz, mas tá numa crosta lascada aqui, ó. O problema é esse, cabeçote. A água aqui também. A junta não tá queimada. Esse cabeçote, vou tirando pra fora. É, deu problema aqui no quarto cilindro, cabeçote rachou. Agora eu vou olhar aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. 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 Será que é do 112, dá? Não, do 112 não dá não. O senhor viu? Do 112 não dá não. É dois mil, vamos lá. Não, mas vamos levar aquele lá no retivo, cabelo. Vamos lá ver que você vê o outro. E ele tá com um problema aqui, ó. Aqui, ó. Ó, a outra trinta. Entendi. Isso aqui. Aqui, ó. No cubo do bico. Aqui, ó. Você não tá na minha unha? Tá vendo, tá vendo. É? Então, 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 o problema é o cabeçudo. Que a junta tá boa. Ah, tá rachado mesmo, aqui, ó. É. E aqui, ó. É? É, e aqui. E aqui tá até preto esse pedacinho. É mesmo, olha lá, ó. É, tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Ele vai gastar dinheiro a todos. Ele deve ter mais aí pra dentro, hein. E aqui tava cheio d'água, lá, ó, no quarto. Então, vamos tirar os bicos daqui, né? Não, deixa aí, vai comprar completo. Ah, é? É, não sei se é um bico, menino. Não, é, vamos botar esses bicos aqui. Tá tudo igual com os outros. É, eu deixei esses bicos aí. É. Então, eu vou andar limpando aqui. Tá. É, o problema é o cabeçote. Dá pra, mas esse aqui também tá numa crosta, ó. Pra quem rodou só três meses, ó. E a junta depois vai ver, né? É. Não, a junta, o menino vai pedir lá, o senhor já vai trazer. Traz sabó. Sabó, né? É, sabó. E aí... E os alérgicos ali, isso? Não, né? Não, não. Não, não. Aqui, se for mexendo aqui, não pode ser em camisa, não. Se for mexer em camisa aqui, é desmontar o motor. É. Não, não. Aqui, nós vamos botar a junta e o cabeçote. Só a limpeza aí. Só a limpeza. Só tô olhando aqui pra ver se não tem. Eu vou ver os parafusos lá. Porque vai lá, o cara que deu os parafusos lá. Então... Ah, é. Vou ver os parafusos. É. É, vou ver e medir os parafusos aqui. É, rachou os dois. Rachou os dois, cabeçote. Agora tô vendo aqui que a junta tava queimada aqui no quarto silêncio. Agora, ela tava queimada aqui. Aqui. E eu tô achando que ele tá baixo. E aqui é 22, é 28. 10... Tá dando 22, viu? É, mas a junta tava queimada aqui, viu? Já tem um sinal aqui, ó. E aí, tá zero. É, tá em cima. Tá dando... 10, 20, 20, 21, 2, 3, 24. Tá dando 24. Tá aí, ó. Não dá muito... Tá no limite. Tá no limite aqui. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver de cá aqui. Deixa eu ver de cá aqui. Essa aqui é... 28. Não, ela não tá tão... Muito fora da medida, não. É, aquela de lá tá com 24. Essa aqui tá com 20... Não dá pra ver, sim. Tá com 0, 10, 20... 26. 26. 26. Só que esse reloginho, esse cabarete, meu, um é bom. O menino foi buscar um lá. Buscar um aí, ó. Mas a altura tá dentro do limite. Não tá... É, não tá... Assim... É... Tá abaixo no limite, já. Por isso que tá preto aqui, ó. É tá abaixo no limite. Não vai remover essa aí, não. Hã? Não, foi essa aqui que eu medi, né? Não, é. Da primeira foi essa aqui que eu medi. Não, é. Foi não. Ah, a outra primeira foi essa aqui, quer ver? Deixa eu medir ela de novo. Não dá pra ver, não. Todo jeito que você faz, você não enxerga. Aqui, peraí. Peraí. Esse cavalete... Aí. Esse cavalete meu não presta. Foi o que eu fiz cedo. Tá aqui agora, ó. Subiu pra cima da camisa. Olha lá, ó. Subiu. Deixa eu ver aqui, ó. Rapaz, aqui deu 30. Não, mas... O negócio não é não. É porque o cavalete manca, ó. Aí quando ele manca aqui, ó. O menino foi buscar um lá. É um imã, né? É um imã, aquele prega. Pra poder baixar. É, não. É o cavaletinho prega. É, tem que baixar. E o meu não. O meu tá mancando. Tá, não. Eu fiz isso aqui, quando eu tava lá no Santa Teresa, pra quebrar um gai. Que eu não tinha, né? Nem pra ver mais ou menos. Mas ele disse que eu ia falar a verdade. Preciso. Dá pra ver aqui pra baixo. Deixa ele buscar o outro lá. Deixa ele buscar o outro lá. Agora o irmão Gleis falou que essa camisa aqui, ó. A quarta é diferente. Ela tá diferente é porque foi água. A água que saía da... Olha lá. A água que saía pro escapamento, saía da quarta aqui, ó. Agora saía da quarta aqui. Eu não sei se ela saía. Se era da... Porque tava baixa a camisa. Porque aqui ia ser trincado no cabeçante. E aí foi buscar outro ali. Pessoal, resumindo aqui. O trem ficou... Essa camisa aqui, ó. Essa quarta camisa tinha água nela. Agora nós enchemos de água aqui, ó. E eu vou ver se é a baixa que tá trincada. Toda jeito eu vou tirar ela. Ela tá com 18. Ela ficou com 18. 18 de altura e tem que ser com 30. Então as outras tão boas. E essa aqui eu vou ter que tirar ela pra levantar ela. Que a junta queimou aqui, ó. Então vambora. Entendeu? Só que... Aquela questão aqui dos cabeçotes. O menino ali, o rei dos cabeçotes, Falou, disse que isso aqui não tem problema. Essa rachada aqui não tem problema. Não joga água fora, escapamento e nem joga opressão. Só que um problema que ele tem é de soltar a sede, né. E aí ele abre a sede e cai. Mas nós vamos levar eles pra... Pra... Levar eles aí pra poder testar. E tirar a camisa lá. A camisa tem que trocar, é. Aí já deixei o óleo esgotando aí, ó. E aí, vambora. Vambora. Vou soltar aqui, a sede e treze. E aí, H. Agora vamos ver. Deixei a água aqui, ó. Abaixou um tiquinho. O pistão que tava suspeito. De água. Era esse. E aí, ó. E aí, ó. 103 ecológico 2 Buraco aqui é bem diferente Um pouquinho diferente Aqui não tem água não Mas baixou um pouco a água Não baixou nada Mas tá aqui a água Não baixou não A água não baixou não E a água tem aqui Vou dar uma girada nele E vou ver se ele tem algum sintoma de água Em outro lugar Vou dar uma girada nele Vou pegar a 41 Tomar cuidado com isso aqui E aqui eu vou te falar E aí E aí E aí E aí É, olha aqui Deu chance Não tem Ó, mas tá numa grosta aqui Isso, ó Ó O motor tem 3 meses Que o cara fez isso E já caiu o válvula na cabeça Sede, né Aqui Aqui o cabeçote trinca no rumo da sede Mas aí Mas aí Como não dá problema Eles montam o cabeçote trincado Assim mesmo Aí a sede Sorte e quebra Então ele trinca no rumo do bico E aí aquilo não causa problema nenhum Não esquenta Enrola lá fora Mas sorte a sede Não prensou da mão Não prensou da mão Não tem estoma de água não Que aqui não baixou Então não adianta nem mexer Vou deixar o pistão Ó, já chegou lá Como é que é? Hoje você chegou cedo Já chegou, ó Vem cá, moço Falar aqui Falar aqui Você fala só e corre Dodô Chega aí Ô, Dodô Chega aí Como é que é o negócio Ô, fala aí, oi Tô comendo Você não quer falar Agora que você tá de boca cheia É É, abaixo A gente não toma de água Aqui não, senhor E é essa aqui Que é a enferrujada É, pra essa Não, essa aqui Tá enferrujada mesmo Vou tirar o cárter aqui E tirar esse pistão fora Essa camisa Que ela tava O menino tava explicando Aqui o seguinte O rapaz O rei da Scania Diz que esse trinco aqui, ó Esse trinco aqui, ó Não joga água fora Entendeu E nem passa pelo Pelo Todos eles racham assim E não passa Só que esse aqui, ó É o que tava com problema É o quarto Aqui é o que tava cheio d'água Você pode observar Que ele tá Tem uma ferruja aqui, ó Então ele deu problema No meu cabeçote A não ser que ajunto Aqui, ó Ajunto queimou Aqui A camisa tá baixa Essa camisa é com 18 De altura Parece que ligada Aqui ficou melhor, né Tá vendo Queimou Tá virada assim, ó Aí mesmo ela tendo queimada Não ia passar Com as borrachas Tá tudo novinha Tá vendo Aqui é óleo Onde essa água Eu posso sair E aqui eu sei que tá queimada Aqui Pois é, mas é porque voltou aqui menos, né E o É que eu não tenho uma rachada Ele falou que o rachado pra cá Que faz, ó Ó aqui, ó Ferruja aqui, ó Esse aqui é o que tá jogando água Ó como é que tá Isso aí de ferruja Tá vendo Agora já os outros Tá diferente Os outros Tá diferente Esse quarto aqui, ó Onde tá jogando água No escapamento Mas será O que que é? Será que é o cabeçote? Ou será que é a junta? Mas aqui não tem água Aqui não tem água Aqui onde ela rebaixou Queimou e queimou não tem água E aqui, ó Anelzinho tá novinho Ó, é durinho A não ser que eu passe Mas não passe Dá partida e joga água fora Aqui, ó A não ser que essa água Tá caindo por aqui, hein A não ser que essa água Tá caindo por aqui Camisa baixa Aqui, ó O que que é a água? Só se a água estiver saindo aqui É o único lugar Ela passar pra cá Só aqui Que aqui já passa pra cá Ou então aqui, né Então aqui A camisa tá baixa Ela tá tão baixa Que tá criando aqui uma Tá vendo? Aqui, ó Quando a camisa tá boa Não tem nada, ó Lisinha, ó Agora quando a camisa tá baixa Cria uma Cria uma Cria uma borra aqui Uma queima aí, ó Carvão aí, ó Vai tá passando a água E da partida Joga a água fora Nos capamentos No caso Esse aqui, ó Interessante E aqui, ó Onde ele vazou Não tá trincado, ó No quarto Não tá trincado Agora tem um trincado Não sei o que que é isso aqui Esse aqui não vai ser, né O lugar que ele tava trincado Aqui não passou, ó Tudo trincado, ó E não passou Oi, adenda descarga Aqui Pra nós ver Esse iluminado lá dentro Ver se eu ver alguma coisa E aí é o seguinte Mano o cabeçote Que em casa A gente vai condenar Cabeçote Aí o cara Rei da 103 Falou que ele não tem nada Aí nós montamos O cabeçote Enrolado aforia Então tem que levar Ah O cara deve te foiar Que esse cabeçote Ele não vai querer Vai querer testar ele, não? Não, mas testou lá De 18 Você falou comigo, não, né? Não, não Não, não Não, não Não Tá correndo nada De ar Não, não Tá indo Ué, mas Então Ele não funciona? Não, ó Se o menino Contou uma bombinha elétrica lá Isolou Do tempo Do descansador Do trem Contou uma bombinha elétrica Ele pega Ele pega Ele tá Funciona Só que depois Depois que tira a bombinha elétrica Ele não pega mais Não, então vamos lá Vai ter Não, ele não tem como Ah, vai mandar Ah, vai mandar? Não, não vai resolver Esse trem lá Já tá simples demais Ele só pega Mas ele não vem andando, não? Funciona Ah, não funciona De jeitinho O cara não deu Como ele funciona, não Só na mão Mas o cara Falou o que que é O cara falou O que que é O mecânico Não sabe? Então Nós vai lá Não, pega não Ah, mexeu na Ele pega e apaga Não é bomba elétrica Mas aí apaga Não dá pra vir embora, não? Não A hora que tira a bomba Ele não tá alimentando Ou não tá alimentando Ou então Tem uma camisa de bico furada Jogando o óleo disso Jogando a compressão Tudo pra dentro do sistema Tem que ver o cano de retorno lá Se tá vindo ar Arno Tem que ver se tá vindo compressão Fumaça Do Do Da camisa de bico Se ela tiver vindo E jogando tudo pra dentro Um bico travado aberto Também Não, ele travado aberto Ele pega com os outros Não, no caso lá Aquilo não pega Eu acho Tem que ver lá É coisa à toa É coisa à toa Não, é mecânico É mecânico Não, nós vamos mais lá Só mostrar aqui O que ficou 18 aqui As outras aqui Ficou tudo com Aqui Aqui Vou zerar aqui Olha aí Olha aí Olha aí Que trem danante Olha aí A zero Agora se leva aqui Pro rumo da camisa Só dá 18 Olha lá Vai dar 18 Baixinha 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 Olha aí Que tremou aqui Olha Tô vendo 4 Não dá pra ver Muita coisa Não dá pra ver Esse cabeçote Tá mais ruim Vou meter a chave A chama O defeito Acabamos de tirar a camisa E a chama O defeito A chama O defeito Aqui Agora Não Deixa eu botar ele Assim Eu botar ele Aqui Ó Aí chama Aí chama É um defeito Joga água Não era cabeçote Rachado Não era Na verdade Tá trincado Mas como o rapaz O rei da centriza Falou Não Esse trincado Aí não joga Água Lá em cima E nem joga Coisa E a razão O problema Aqui É porque o anel Entrou É até difícil Tirar ele Aí nós medimos A camisa Deu 18 Por que que deu 18 18 um lado 22 do outro Por que? Por causa disso aqui Ela mordeu Aqui Olha o sinal dela Aqui O anel Aí a água Saia aqui A água saia aqui E entrava aqui Pra dentro Entendeu? A chama Então você tem Que tirar a camisa Às vezes Pra ver o defeito Tem que tirar a camisa Entendeu? Foi por isso Que eu não passei Pra polícia militar Que aí O médico Lá no dia De fazer o exame médico Aí ó Falou Tira a camisa Aí olhou No meu corpo Meu corpo tava Tava com uns defeitos Infunando Assim Certo Gostou da história Mas é porque Eu fiz assim Eu era Negócio de karatê Eu fiz assim Aí eu fiz assim Eu vou botar Bem o musclão Aqui Que é o que o doutor Vinha Porque tanto de aluno Tanto de candidato Só faltava passar Nesse aí Pra ir pro taco Aí no exame médico Aí o doutor Batia no meu ombro Direita rapaz Fica normal Fica normal Não você não passa não Tá com defeito Não passa não Você vai jogar água fora Hora do vambir Lá você vai jogar água fora Da polícia lá Aí ó Tá aí Tá vendo hein Aê É por cima água Aqui no pistão Ele entra água Por isso que a camisa Tava diferente Gente Tá aí o pobrema Achamos defeito Aqui ó Olha o sinal da água Aqui ó Aqui hein Cabe o senhor Vê aqui ó Irmão inglês Olha aqui Pra você ver ó Aqui ó Aqui dá pra saber ó Olhando aqui ó A água subia aqui ó Não é camisa furada Na água não é descarga Não é camisa furada Não é camisa de bico Não é nada É anel de calço Que ficou fora Se o senhor olhar aqui ó Cê vai ver que a água Tava subindo aqui ó Aí ela vinha Passava pra dentro Aqui é só uma lata Aqui é só uma lata Tá aí Agora Brunir aquela camisa Trocar os anéis dela Limpar o pistão Né Porque esse anel Tá ruim também Achamos Pelo menos nós achamos o problema Devagarzinho 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 Não é trocar a cabeçota Não é trocando nada não Cê tem que achar o defeito Não precisa Não precisa Não precisa E Deixa eu tirar uma foto Ele levou Exatamente É É que nem o cara falou É o rei da Scania Aqui ó Rapaz É pouco não Nada Aqui não Aqui nós achou Que nem o fluxo Deu do começo Por isso eu não vou trocar nada Eu nem quero trocar Pra que eu não tenho peça Pra vender também Eu vou trocar pra quê Eu só quero achar o defeito Aqui e resolver O outro Ontem Medindo O gênero Dezoito Um lado E de dois Outro Nós só não vimos O lado Que tava dobrado Aí é o de cá É É o de cá Não Olha lá Aqui Só vê Vai dali Vai dali pra você ver Tá aqui Aqui tá na cara Que tá passando Aqui moço Aqui ó Olha aqui Olha aqui ó A água subindo aqui Passando pelo bar da Júnia Tá dando pistão Aqui ó Aqui Então Como eu prometi pro senhor Que eu ia achar o defeito E não ia trocar a peça Tá aí O defeito eu já achei Até aqui nós chegamos Olha aí Tá lavadinha a água Tamo Não aqui o sinal de ferrugem Aqui isso Aqui ó É porque ela acumulou de cá Porque o botão É inclinado pra trás Pra trás Então ele saia aqui E vazia Vazia cair com uma junta Num veda E além da camisa tá baixa Aí a água vinha Entrava pra dentro do pistão O senhor foi dar partida Certo Lembra aquela hora Que eu te falei Que tava passando pela junta É Passando pela junta No cabeçote mesmo Só que tava vindo Do anel É É Então o senhor tá certo Tava passando pela junta Isso Então quando tiver jogando água Passar pela junta Então quando tiver jogando água Pela descarga Não vai Não vai precipitar Trocar compressor Arrancar cabeçote E quando Não Cê tem que ver isso aqui Mede Cê vem Eu suspetei Eu desmontei Eu passei o dedo aqui E suspetei Falei Nossa a camisa tá baixa Tá baixa E eu suspetei desse lindo Aí O meu inglês foi lá Buscou um aparelho Comer um tarrabão Mediu Deu 18 E esses outros Tavam bons A camisa tava torta Aí Quando nós arrancou Pai aí o pobre Então agora Prossegui agora Para pra nós Prossegui agora Então É montagem É montagem Agora Eu tava tirando A dúvida pro meu irmão Nós não vamos mandar Cabeçote Ah não Precisa Cabeçote Ele tá reclamando Porque Nós fizemos Vestos ali Não Beleza Então agora Agora Porque vai mandar Vai fazer o teste Porque se mandar Esse cabeçote Ele vai condenar Tá rachado Só que essa rachada Aí não tem nada a ver E o Ailton Ontem falou pro meu irmão Bora Vamos montar Bora Vamos montar É só porque O único pobre Que tá falando Que o Mão O Mão O Mão O Mão É Não Beleza Por isso que eu falei Porque quando é motorista Ele vai pro Vila Esse motorista tá mentindo Eu esquento nele E não quer falar É o motorista Igual o dono Não vai mentir Pra quê Rapaz Só eu Então agora Vamos levar Levar a camisa Pra Bruni E agora Tem que ver Esses anéis Porque esses anéis Eu acho que Nós temos que trocar Vamos ver Se vai vender O kit Essa da frente Aqui Tá com 50 De altura Vamos calçar Isso é tudo de 30 Ou Ou o mecânico Anterior Colocou um calço 50 Ou aquele anel De borracha Que tá expulsando A camisa Então eu vou Prender aqui Que nós vai fazer Só um kit Só um E aí trocar os anéis Só de um Bruni a camisa Tá dando 50 50 Tá vendo Então eu vou Apertar A camisa Pra baixo Ali Com dois pinos E aqui Essa aqui Nós já achamos De feio Esse calço É de 30 Já medi Pra você ver Ele tava passando Por aqui Passando água Aqui E aqui E aqui Também Pra você ver Esse espaço Aqui também Vai ser Nágua Aí Pra você ver Então Cuidado Na hora de você Descer a camisa Lá Você descer a camisa Lá Você confunde Por causa desse anel De borracha Aqui Esse anel Aqui Esse anel Aqui Por isso que eu vou Medir Lá Vou apertar Esse anel Aqui expulsa a camisa Pra cima Quando você tira o cabeçote Então você tem que apertar A camisa Pra você medir Tá dando 50 Uma lá Primeira Agora será que ele Botou virado também Ou botou de 50 Não sei Vou colocar lá E medir nos 4 cantos O certo é medir Nos 4 cantos Entendeu Se deu 30 Ou 26 Entendeu Se medir Deu 18 Entendeu Mas esse aqui Nós viu Que tá lascado Esmaçou Então esse pistão É um pistão Ecológico 2 Pistão ecológico 2 Tem ecológico 1 Ecológico 2 Tem uma 113 92 92 Ecológico 2 Tem ecológico 1 Ecológico 2 Então Só porque Dentro de 3 meses Que rodou Tá entrando Um milímetro Aqui no anel Do meio Anel do meio Anel do meio Tá entrando Um milímetro Aqui ó Nesse aqui Tá entrando Menos de um milímetro Um pouco 80 Já gastou um pouco Por isso que tá Baixando óleo Aí Ó Vou brunir a camisa Limpar Bem limpo Aqui ó Limpar tudo Dá quase um par O pistão De comprimento Então agora É o seguinte Então aquele anel De borracha lá Pode ser que ele Expulsa Que o original Aqui os calços É de 30 Mas você põe de 50 Quando tá baixo Aí o colarinho Do bloco Pode ser que aquele anel De borracha Tá expulsando ela Tirou a camisa E o anel de borracha Expulsou Né 26 27 28 Entendeu A medida 24 Aí tem escrito Na junta lá A altura da A altura da camisa Acho que o menino Trouxe até a junta Já mesmo Acho que o menino Trouxe até a junta Aqui ó A altura da camisa Tá escrito na junta Ele levou de volta Ele levou de volta Ah já tá aqui Ah ele botou Dentro do caminhão Né Então na hora Que nós for medir Aqui nós vamos ver Mas aqui Na hora que nós for medir Nós vem na junta lá A altura da camisa Então vou botar Os parafusos ali E vou descer Porque Porque Um defeito Nós achou E a questão Dos cabeçotes É o seguinte É montar Achamos um defeito Agora Eu vou apertar aqui E vou ver isso aqui Rapaz Mas que coisa Isso Agora eu vou limpar Tudo aí Tá dando 50 Mas é porque Por certo Aquele anel Ele vai Ele vai Eu botei aqui Um pano Quando eu for limpar Aqui ó Entendeu Porque Aqui só vai Dois anel Redonda E vai um chato Rapaz Mas também Já bloco Também já Também Esse é o ano 92 Ó Tamanho do buraco Aqui ó Nossa Véi Mas isso aqui Não é problema Não gente Isso aqui Não é problema Não Isso aqui Os dois anéis Tá aí certinho Não tem nada Estragado Onde vai os dois anéis Beleza Isso aqui Não é problema No bloco Isso aqui Em cima Aqui Isso aqui Não é problema Pra afetar O funcionamento Do carro E o problema Era isso aqui Ó Entendeu Que aí a água Passava De cá Também Tava passando Ó De cá Também Tava passando Ó Entendeu Que a água Tem que ser Daqui Pra baixo Ela não pode Subir aqui Se ela subir Ela passa Pela lata Da junta E entra Aqui pra dentro Então sintoma De água Sintoma De água Só tinha Nesse Nesse Cabeça Desse Nesse Nesse Cilino Então isso aqui Eu vou apertar Aqui pra ver Vou dar um grau Aqui agora Vou botar Isso aqui Dentro Pra não cair Sujeira No virobrequinha Pra mim Limpar Aqui Bem limpinho E botar E medir Fazer as medições Todinha O original É de 30 Mas eu já montei De 50 Quando eles Fazem a projeção Quando eles Trabalham Aqui Falando isso Eu vou até pegar A lupa Vou olhar E seguir Como é que tá Isso não tem furo Não tem buraco Senão depois não meda Chega o telefone Não dá pra ver Aqui que eu já lixei E aqui E aqui também Aqui que tava passando Água O rapaz começou A enferrujar Aqui É esse trem Vai dar Aqui Começou a enferrujar Que eu não trabalho O anel Se trabalha mais tempo Aí tem que tirar O bloco Pra levar pra retífico Baixar ele Botar um calço De 50 É tirei umas fotos Aqui Depois eu vou olhar Isso aí direitinho Limpar Porque de repente Pode ser que Não vai te dar Um trem bom Sem levar pra retífico Para brunir a camisa Limpar aqui Na escova de aço Pra tudo aqui Trocar os anéis Limpar a canaleta Do pistão Você entendeu A bronzinha Dá pra rodar Que é tudo Standard Botar outro calço de 30 Lá Medir Apertar Medir de novo Antes de ser o cabeçote Medir dos quatro lados Aqui Aqui Pra ver se está tudo Na medida Que eu medi Anteriormente Sem os anéis Beleza E essa aqui O mongolês está arrancando O cabeçote dele Que ele está jogando Na água fora E no escapamento É um cursor Dá até pra ver O qual Não dá Não dá Não dá Não dá pra ver Só arrancando Então ela vai dar um saco E agora É um saco de roda Lá não está Esqueceu Do parafuso Desse parafuso Aqui Esses com roela Mais antigo Só que Também dá Se nós botar dois Num cabeçote Dois No outro Separado Assim Não tem problema Por quê? Por causa Isso aqui Ele dá Aperto Ele é mais curto Vamos Esperar meu irmão Acordar ali Ficou dormindo Que levanta aí E olha Eu cheguei agora Também Aí ela é mais curta 112 Diferença Do parafuso Do cabeçote Do 112 Para 113 Então Aqui é só Aperto métrico O aperto É a boca Da chave É o número Da boca Da chave É 24 24 quilos Agora esse aqui Não Esse aqui Já vem a roela Incruído Aí já é 19 Então já é aperto Métrico Que é o 25 Quilo desse Mais 90 graus Aí dá para usar Não dá para usar Tudo Um Dois Dá Porque ele é mais curto Ele é menos reforçado É mais curto Mais fraco Só aperto Só aperto Métrico Motoma antigo Com ruela No cabeçote Assim bravoso É aperto Antigo É o aperto Da ferradar Do número Da chave É vivendo E aprendendo É de lá De cá Ou de lá De lá É porque Então Vai conservar Baixando Aí eu vou Aqui Aqui é o seguinte Tem um anel De borracha Aqui E um aqui E um aqui Então quando Passa a água Não passa para cá Para esse anel Do óleo Que vai um do óleo Aqui Um da água E esse da água Aqui É o chato Esse chato Aqui Vê da água E mais esse Outro aqui Vê da água Mais dois Redondos Vê da água Um vem da água Outro vem da óleo Então quando Passa a água Aqui Ele não passa a água Ele é para dentro Ele sobe para dentro Do Cê mecânico E para dentro do cá Ele passa pelo Vuring Que tem Então Se a borracha estragar E aí E aí Tampa Achou que não Daí E aí Tampa O buraco Loctite Aí Aquela Só que E tampar O buraco Loctite Que ele está vazando Para fora É borracha Camisa E não vai ter Perca de água Não vai ter Perca de água E essa água Não vai ficar Acumulada nos anéis Sai para fora Vaza Para fora Não Não Fala assim Ela vaza pelo buraquinho Eu sei igual do MWM X10 X12 Deixa eu ver Deixa eu ver Só tem um buraquinho Cada cilindro Cada cilindro Tem um buraquinho É aqui Isso Cada cilindro Cadê rapameu Às vezes você está ruim Mesmo para lascar Isso Uma banchinha preta Aí Banchinha preta É isso aqui Então se tiver Vazando água Se passar Dá uma camisa Para outra Dá uma borracha Dá uma borracha Para outra Vai vazar aí Vai vazar ali Deixa eu pegar Um negócio de Minha lupa Que eu não estou Enxergando nada Deixa eu ver Esse buraquinho Xerinho sempre falou Desse buraquinho Para mim Muitos anos atrás Quando ele era vivo Porque ele era Escaneiro Xerinho Escaneiro Meu cunhado Não sei Que banquilo E quando A galeria Está meio corroída Lá dentro E na curvinha Você não sabe Na curva do bloco Você fala aqui Né É Mais para trás Um pouquinho Mão inglês Mão inglês É bom de zóia Eu vou chamar aí Começou a criar Uma ferruzinha Da água Passando aí É agora lindo É agora lindo Limear Aí ó Beleza Agora vai dar certo Por que que agora vai dar certo? Os dois anel já está lá Um anel largo na camisa Já está lá Já está tudo limpinho Porque esse anel Ele entra justo na camisa Aqui ó Então se você pôr ele lá embaixo A hora que você for descer a camisa Ele se faz e rasga pra cima Então deixa ele na camisa Que ele entra justinho Só que aqui em cima Ele é folgado Aí você segura no meio Com os quatro Com os oito dedos Assim ó Pega uma Uma madeirinha aqui ó Vou pedir o Boteiro Bate no meio Bem no meio aqui Vai bater devagar Vai Vai Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Vai 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 Está batendo Eu passei um olhinho E liu nos anéis Vai Vai E agora O menino recomendou o seguinte Passar um anel aqui Mas ele já passou Passar Não Não Deixa eu pegar a luz Lupa ali Deixa eu pegar a lupa Pera aí Que aí eu vou olhar pro barco Se aí já põe o montado de gato Se você não tiver que pegar Aqui Vou olhar pro barco Mas aqui não vai ter pico Não Não tem os dois Aqui é o seguinte Pera enquanto tá Pega o Lá está certinho Pega o regulador De lâmina De válvula É Vou passar igual ele falou Aqui ó Não Olha ele lá Está certinho Olha lá Mas daqui tá descido Se olhar de cá desceu Olha lá Tá dentro da camisa Em cima Em cima Vem aqui Deixa eu ver De cá De cá ele desceu Deixa eu ver daí Não Ele desce um pouquinho mesmo Só que ele não pode descer É em cima do bloco Tá desalinhado Tá desalinhado Desceu a parte de cá E de lá está pendurado na canaleia Ele não pode pegar aqui no bloco Olha lá Agora eu estou vendo ele Está lindo 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 Agora é assim Aqui ó Ele está bom demais Isso Aí depois eu vou botar o Apertar ele e botar o Peraí 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 que eu já vou bater lá Vou dar um zoom aqui Beleza vou lavar Ele entrou na camisa Acho que se eu conseguir levantar ele Levantei ele Levantei ele Deixa eu ver Acho que não Não levantou não Agora levantou Tá levantado? Roda mais pra cá um pouquinho Vou pegar uma lana mais grossa Que essa aqui está fina Não é? Esse aqui Esse aqui Batei? Sim Agora está em cima aqui Olha ele Em cima Tá Está em cima Isso Não beleza Então ele está em dentro Então é só bater Não tem que fazer mais nada Está em cima Mas ele está em cima Está não? Bata aí Olha ele Ela desdobra Porque pega no bloco Já passou do bloco Aí agora eu vou pôr dois parafusos aqui E vou medir E vou medir Se vai dar os mesmos Vinte 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 Não tem como Não tem como lá Já não virou mais não Medi lá É agora eu chapotei O caos Não estou achando nem a lupa Para onde é que vai achar o zero Aqui está no trem Não sei se é zero É isso aí que deu vinte É Está dando um pouco mais de Está dando um pouco mais de Vinte Rapaz É zero mesmo Era o dez Vinte Mas isso está ruim mesmo Desse tamanho não estou vendo vinte Então está dando vinte De dois É isso mesmo Vinte e dois Olha lá Beleza Está dando vinte e dois Vinte e dois Agora está certo Está dando limite Com calça de trinta Beleza Aí eu botei o calço Eu botei o calço Na camisa Que ela entra O calço entra apertado Na camisa Aí você segura o calço Aí o anel passa do bloco E já encaixou Beleza Deu vinte e dois De lã Deixa eu ver Se vai dar vinte e dois De cá Aí Deixou Vem aqui Deu um pouquinho mais de vinte e dois De cá Deu vinte e três Vinte e quatro De cá E vinte e dois De lá Olha lá Mas não tem problema Mas é menos vinte e cinco de cá Não tem problema Não tem problema Mas pelo menos Não está dando dezoito mais Igual estava dando Beleza Então beleza Agora vou descer logo Vou descer o pistão aqui Só para no buraco também Aqui ó É É É Deu uma lixada boa Sem pegar na ponta dos bicos Só para nos buracos também O que o senhor acha Que o senhor quer ir embora Bora Hein Não Cadê a junta Mão inglês O senhor não ajuda Só eu ver um negócio aqui não Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui tá zero grau Aqui ó Eu vou rodar aqui ó E nós voltar aqui Pro ponto aqui Só para ver quantos Quanto que dá Aqui ó Só para mim fazer uma medição E opa Aqui ó Aqui tá no zero grau Pra ver treze grau Quantos milímetros Que dá aqui Deixa eu ver aqui ó Soroiado de cá Aqui ó Só para nós fazer um teste Aqui Porque a cento e treze Ele não tem o coisa Não cento e dois Ele passou para tudo Cento e treze aqui ó Elemento da bomba Tudo cento e treze Pistão ecológico Dois mais é cento e doze E essa aqui tá com três graus Olha aqui ó Chega aí Olha lá em cima Eu vou olhando lá em cima E o senhor olha aí então Deu aí Aqui deu um milímetro Aqui deu aqui Retinho aqui No risquinho não Então é um milímetro Então é um milímetro Tem que descer Descer um pistão Um milímetro Descer um pistão Um milímetro Pronto Vamos descer então Descer um pistão Um milímetro Tá três graus Deixa eu só confiar Tá três graus Aqui mesmo Vamos ó Aqui tá no dez graus Ó Aqui tá no dez graus O senhor não Aí tá certinho aí em cima No rasguinho da bomba Tá certinho Nos cortinho da bomba Tá beleza Descer um pouquinho Porque o rasguinho aqui É largo até fim Hã? Tá beleza Descer um pouquinho Então descer um pouquinho E ver quantas Mais quantas voltas Do meu relógio Deu E eu vou ver aqui Aqui tá Não tá nem dez graus Direito Aqui dez Onze Vai dar E aí Daqui deu Dez Onze Doze graus Aqui ó Aí deu em cima Doze Aqui o relógio Tá zerado Hã? Tá zerado Ele? Tá Zerado os dois Ponteiros? Que os dois Ponteiros só O pequenininho Também? Não O pequenininho Não me enche não O senhor quer Pôr no PMS aí? O senhor botou Um pão de carga Aqui nele Eu não lembro Tem que zerar Os dois Pra eu saber Quantas voltas Rodar e pôr no PMS? Então roda o motor Pra trás E pôr no PMS Aí pôr no PMS Sabe por que eu vi O PMS aqui Que aí Tá no zero Mais Mais um pouquinho Aí tá no zero grau? Tá Não Aqui 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 Não Aqui não tá no zero grau não Pra voltar mais O contrário Tem um zerinho aqui Mais um pouquinho Vai tá no zero grau Mais TDC Zero grau ali Olha lá Aí Hã? Não O contrário É Aqui deu TDC É TDC Então Então agora Zero relógio aí E põe no ponto da bomba E Pai Você tá descendo ele já? Aqui tá um pouquinho fora do TDC Vai ver quantas voltas do milímetro vai dar aqui Aí Aí Deu aqui Zero grau TDC Põe no TDC Zero grau Aí Deu TDC Aqui Aí Deu TDC Vem aí Vem aí Aqui deu TDC Agora Rodar põe no cortinho E ver quantas voltas que deu Põe no cortinho da bomba Voltar Pra voltar sentido Anti-horário agora É Pra ir Mais Mais Cinco grau Dez grau Pode ir mão Diz Deu aí Aqui tá com Três Dez Doze grau aqui Aí deu em cima O 320 Tá pedindo 15 grau Mas aí na bomba Tá aqui Então ele tá trabalhando com 12 graus Esse caminhão Doze grau Então Lá pra pôr 12 grau no outro E aí deu quantas voltas aí O relógio Deu 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 milímetro Né Faltou sete milímetros Pra duas voltas Faltou setenta né Faltou Sete milímetros Pra duas voltas Pra duas voltas Então vai dar duas voltas Sete milímetros pra duas voltas Sete centésimos né No caso né Sete centésimos milímetros Porque Sete milímetros É quase Sete centésimos Faltou sete centésimos milímetros Pra dar duas voltas Então pronto Agora Deixa eu ver onde ficou o cortinho Deu duas voltas Ou é só uma Duas Tava no seis Hã Tava no seis Ah então deu foi duas voltas Voltou no cinco Agora tá Faltando Deixa eu marcar onde tá o relógio aí Pra Onde é que ele tá Tirar Tirar uma foto do relógio Aqui ó Aqui deu certo né Faltou zero sete Pra duas voltas Então aqui bateu Aqui né Aqui bateu Agora aqui Então esse motor Tá trabalhando três graus Tá bom E aqui tá faltando Pra Pra duas voltas É estranho Aqui eu vou te falar Então uma volta E Quais duas Quais duas voltas Praticamente Uma volta E Uma volta E noventa e três Uma volta E noventa e três Né Vambora então Deixa pra deixar ele aí Que eu vou regular Descer o pistão aqui Uma volta E noventa e três Centésimo milímetro Uma volta E noventa e seis Um milímetro E noventa e três Centésimo milímetro Pronto E aí Da É da doze grau Agora Irão da partida Olha aí Tô com a chave Quarenta e um Lá Na polia Tô calibrando As válvulas Agora Calibrando Por ordem Um cinco Três Dois Quatro Aí Agora já faltando Dois E o quatro Cruzei o quinto Lá Tô calibrando Dois Quarenta e cinco Oitenta É o que tá escrito Aqui na tampa Aí Faltando os canos Tô os canos Agora Terminado de calibrar A rola Tô os canos A chave tá aqui Quarenta e um Aí Dá pra rodar E cruzar Belezinha Aqui Só não sei De rodar Lá em baixo Não A cabeça Tá doendo Isso não foi O café Que eu bebi Eu não fui almoçar Hoje Vou Mas tenho que pagar Almoço Pra mim Vou acabar O tristeiro Tá marcou Carga Aqui Já Tá doendo Olha o delito Com esse motor Ali E agora Nós já vamos Dar partida Aqui na Oitava maravilha Do mundo Como diz O O mão Lá do carvão Vou caçar O lugar Aqui Pra nós Botar na água Aqui Eu botei o óleo Vinte e oito De óleo Que pega Não pode Botar menos Quase Vou deixar ele No ar De novo 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 Obrigado. Obrigado. A gente já saiu, entendeu? Vou apertar aqui. Ele joga aqui e joga daí. Aí está pronto. Aí ainda vai completo. Sim, vai. Isso, tá? É. Só fecha a tampa aberta. Aí o ar que veio e sai aqui. Eu acho que ele vai pegar a chave geral. Vou ligar também a chave. Porque o salenoide... Ah, é por isso que estava bombando a bombinha, minha. Aí, estava travado. Estava travado. Estava travado. Foi assim que não tem errado, tampado aí. Não me gastaram aqui, não é bom de lá não. Tem que esperar o desbloqueio ali. Ah, ele tá bloqueado? Não, que vira a chargarada desbloqueira. Mas ali é só de entrevistar. Então, no caso, tá bloqueado, né? Tá? Já vai bloqueio aqui. O óleo já tem. Aí, se eu ver a pressão do óleo aqui, aonde ela vai subir, vai formar ali. Mas o óleo quer curar. É que eu não tiro a tampa lá. É que é buraco. De repente que o buraco tá subindo, olha lá. É doido. Mas vamos ver se tá saindo. Deixa eu funcionar ele. Deixa eu funcionar ele. Vê a pressão que tá aí, filho. Marcha lenta. Tá de boquiando, cara. Tá? Vixe, a hora que eu der a fumaça aqui, eu vou ter que sair meu óleo aí. Lá, lasque. Aí o senhor fica de olho aí. Põe, cara. Pode fumaça. Não, não. Fala assim. Essa é a primeira fumaça no meu osso. Quando o bolo sai pra fora, depois eu lavo muito também. Pode bombar. Pode. Ó. O bolo sai, mano. Ele não pôs. Ele não põe, tá. Ele não põe, tá. Ele não põe! É. Ele não põe. Ele não põe. Vamos lá. 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 Aplausos. 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 Tá no lado, né? Naquela cabra. Vou ter que arrancar naquela cabra lá. É, naquela cabra, ó. Vou abrir a cabra lá. Mas me liga. Me liga eles. 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tô vazando lá na tampa, vazando um pouco, vou ter que tirar aquela tampa lá e planhar, tirar a tampa e planhar. Que menino bonito, vovô! Que coisa mais de fama, vovô! Que coisa mais de fama, vovô, 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 vovô! É, ficou vazando na tampa, aquela tampa que une os dois cabeçotes. Aí vai ter que retirar ela lá, planhar ela, fazer uma junta boa, pôr cola dos dois lados da cola da braba. Pra resolver aquele problema lá, ver o que que ele quer fazer. Já tava com a carga marcada, viu? E disse, tá pronto, cadê? Só aquele probleminha ali que senteu e já vazava ali. Já vazava ali. Parece que os cabeçotes não ficam retos, não são outros. Pessoal, tirei a tampa, vocês viram antes de noite, tava vazando, mas apertadinho, ó. Mas aí o problema tá aqui, ó. E eu vacilei. Eu vacilei, antes de ter apertado os parafusos do cabeçote, eu tinha que ter encostado. Apesar que tem guia no cabeçote, tinha que ter, tá vendo? Tá um pouquinho, esse aqui tá um pouquinho pra lá esse cabeçote, ó. Tinha que ter visto isso aqui, ó. Então vocês não caem nesse erro, não. Então, interessante, mas aqui embaixo tá meio reto. E aqui em cima... Aqui em cima tá... tá... Esse cabeçote tá pra lá e aqui já tá reto, ó. Eu vou olhar aqui. Isso não tem nenhum trincado aqui nesse cabeçote. Isso aqui já vazava, né? Vem, vazava aqui, ó. Agora, uma questão é... É que um tá mais esse, esse aqui tá mais pra lá. É a questão dos guias, né? Mexe com o bloco, as guias ficam um pouquinho fora. Acontece isso. Então, antes de apertar o cabeçote, encostar essa... Pegar essa peça aqui, ó. Você tampa, encostar aqui e apertar os parafusos. E aí, encostar os parafusos, o cabeçote. Aí você pode soltar, folgar a peça. Você certificou que alinhou aqui, ó. E depois você vai ter esse problema aqui, igual eu tô tendo. Agora eu vou lixar aqui, bem lixadinho, limpinho. E vou... Aqui, ó. Tá vendo? Tá até aberto aqui onde tava vazando, ó. Vem aqui, ó. Vou ver se tem... Vou ver se tem duas de duas juntas. Vou ver se tem de duas juntas. Põe uma aqui e outra aqui, ó. De duas. Igual aqui. Aqui não vazou. Aqui eu não pus cola, não pus nada. Não vazou. Vou ver se tem de duas juntas. Aí eu vou pôr de duas juntas com cola silicone dos dois lados. Olha só, uma cheia. Aí eu posso cortar uma daquela. Colocar... Cortar uma daquela. Posso cortar uma dessa, deixar... Como ela já tá apertada, eu deixo no cabeçote lá que tá mais alta. Aqui, ó. Se ela der certo aqui, vai ser uma bacana. Aí eu ponho ela... E... Pior que essa aqui é a daqui, ó. A mais grossa é daqui, mas não tem problema não. A mais grossa é a de cá. Ah, essa aqui eu vou pôr aqui. Apesar que não tem buraco aqui também, né? Não tem. Tá lá pro bloco, não tem buraco, ó. Vê. Eu vou pôr ela... Eu vou pôr ela... De cá. E cortar a outra lá amassada e botar de cá. Que aí ela vai ficar dividindo. Pessoal, ela tá empenada. Empenada. Pra você ver, ó. Pra você ver, ó. Tô passando aqui, ó. Passando a lixa aqui, ó. Vendo que é... O... Coisa aqui é reta. Aonde ela tava vazando aqui, ó. Só aqui tava vazando. Em lugar que tá empenada, ó. Entendeu? Aí aperta aqui, ó. Aí no meio não aperta. O cabeçote ainda tá um pouquinho fora. Esse aqui eu vou mesmo. Então vou meter ele em uma lixa aqui, ó. Meter ele em uma lixa lá. E eu não vou botar de duas não. Vou botar só uma mesmo, com cola. Fazendo aqui, ó. É, mas aqui tá bem pra lá, ó. Esse aqui. Não sei se vocês arrumassem uma juntinha fininho. Uma mais grossa que pôr aqui, ó. É um pouco cola aí. Então... Aí tava apertando aqui. Que não tava apertando. Que não afoga vazando aqui, ó. Vem aqui. O vazamento é aqui, ó. Nesse pedacinho, ó. Já tá até enferrujado aqui, ó. Isso é pino. Os pinos guia do bloco. Depois o cara vai levantar o cabeçote. Não é eu não. Já tava vazando. O cara vai levantar o cabeçote. Que os pinos entram justinho no cabeçote. E empena os pinos. Então... Por via das dúvidas. Olha bem que bom. Antes de apertar esses dois cabeçotes. Encostar essa tampa aqui. E certificar que tá reta. Aí o Angleice já tirou o cabeçote dele aqui. Do curso 8, ó. Aqui é 3,5 a 6,5 a altura da camisa. 0,035 a 0,075. É que eu guardo aqui. Botei sempre pra frente. Aplausos. 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 Boa Enchei lá, botando a cola na junta Dos dois lados Para o CK Rapaz E agora Estou concluindo o centro e treze Acabou de chegar um colega aqui, rapaz Um vídeo, ó E aí, pô E vai botar esse vídeo, né? Vou botar esse vídeo Rapaz, e ele me acompanha Há muito tempo, eu vivo, ó E ele tá com o maquinão Aqui, rapaz, ele tá na estrada Ah, e ele tem um canal também Se vocês me acompanham aqui Ele vai fazer um favor pra mim Se vocês acharem que eu mereço esse favor E se inscrever no canal dele Agora eu preciso perguntar o nome do canal Victor Borges 1981 Repetindo Victor Borges 1981 Ó, meus grados Um pouquinho de vídeo lá ainda Às vezes eu fico meio preguiçoso Não consegui Me postar Mas Eu tô Devagarinho já Até mais eu junto com dois celulares agora Agora eu vou poder Mandar vir no canal agora Junto com o Senhor Tavares aí, ó Pois é, pessoal Gente, não vai esquecer Não vai esquecer De se inscrever no canal dele Vamos fazer ele bater aí Aí os 10 mil, 20 mil 100 mil inscritos no canal dele E ele E ele tá com Nóis na estrada aí, rapaz E ele tá com o bichão aqui Vou ir pra campinhas agora Ó, rapaz O bichão dele andar aqui Eu vou fazer Uma guerra de caminhão O caminhão dele Eu já vi mais outro caminhão aí Você já viu Rapaz Olha aí Vamos ali Vamos ali Vamos mostrar pra vocês aqui O escrito especial dele aqui Ó, escrito especial E ele já me passou Os dois caminhão E o caminhãozão dele tá aqui Nosso afino tá aqui, ó Pra cá tá o Belém, viu Quem quiser ver nós aqui Pra cá é Belém, ó Ó, esses canhão aí, ó Eu passei aqui também Eu passei aqui Eu falei Eu passei batido Foi Você passou Pra cá é Goiânia Eu passei em outros lugares Passei numa rua Uma hora eu vou me encontrar com Corrador Rapaz Isso aí Acabou encontrando mesmo, ó Como é difícil de achar Como é que a gente conseguia Pergunta pra todo mundo Cadu, Cadu, Cadu Cadu, Cadu Aí o menino, ó Passa ali a SOS Cardans ali SOS Cardans pra cá, né O lado da hidráulica A hidráulica ali, ó A gente tá parando E reconhecê-la em algum lugar Rapaz, aí Ó o maquinão do homem aí, gente Aí é bruto, hein Rapaz Rapaz 300 cavalos 300 cavalos Aí é bruto Rapaz E o caminhão do homem Eu vou falar É o Iveco Tector 24300 24300 Já dado uma quedinha aqui No celular Pessoal, o homem deu uma volta Boa no escândalo Agora vamos lá ver Como é que ficou Ficou vazando Obrigado Boa no escândalo 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 Estava dando pressão jogando água fora e jogando água no escapamento. Tirei o cabeçalho, era calço de caminhos. Tirei o cabeçalho, era calço de caminhos. Tirei o cabeçalho, era calço de caminhos. Tirei o cabeçalho.